Em chocolate com pimenta, Miguel solta segredo desolador. Traiu minha confiança. Uma fofoca de Bernardo, Kaique e Brito, obrigará Miguel, Caco Siocler, a abrir o jogo sobre seu passado em chocolate com pimenta. O cigano admitirá que é filho de Ludovico, Ari Fontoura, e foi para a cidade de Ventura, para se apropriar da herança do ricaço. Por outro lado, ele confessará que mudou de ideia ao conhecer, e se apaixonar por Ana Francisca, Mariana Ximenes. Mas nem isso fará com que ele a perdoe na novela reapresentada pela Globo. Traiu minha confiança, resmungará ela. A mocinha estará decepcionada também, porque Bernardo contará que viu o misterioso xeretando as coisas dela. Ela não acreditará na história num primeiro momento, mas o próprio Miguel admitirá o que fez. Além disso, ela lembrará que Danilo, Murilo Benício, afirmou que viu o rival saindo da casa dela no dia do acontecido. Sem saída, o rapaz contará seu segredo. Eu sou filho do Ludovico, soltará ele. O quê? Você tem algum documento para provar? Vai se intrometer Márcia, Drica Moraes. Não, a minha mãe era cigana, e meu pai, meu pai nunca me reconheceu oficialmente. Anos mais tarde, sim, ele mandou uma carta para ela dizendo que estava arrependido. Foi por isso que vim para cá, admitirá ele. A dona e proprietária de salão de beleza seguirá o alfinetando. Mais um que queria a fábrica de chocolates, resmungará ela. Não, Márcia. No início, sim, eu pensei que se eu pudesse provar ser filho do Ludovico eu teria direito a uma parte da herança. Mas, depois que eu te conheci, dirá ele, voltando-se à protagonista. Eu não queria mais nada de você. E eu só fui à sua casa, a minha, porque eu fui procurar um diário, uma prova, explicará ele. Eu sabia, eu intuí que alguma prova poderia te ajudar. Se eu pudesse provar que eu sou filho do Ludovico, eu poderia impedir o processo de Jezebel Elizabeth Savala, completará o cigano. A moça pedirá provas, e ele mostrará fotos de sua mãe com Ludovico, bem como cartas que o empresário mandou para ele. Nada disso ajudará a mãe de Tonico, Guilherme Vieira, a recuperar seus pertences na justiça, mas ao menos fará com que ela volte a confiar no amigo. O meninão nunca me falou muito da juventude dele. Mas, Miguel, eu fico muito emocionada por saber, que você é filho dele. Muito, completará a ruiva. Eles se reconciliarão logo depois, mas, no final da novela, o rapaz voltará para sua cidade natal usando um balão. E aí 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 E aí